Música Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo Bocão GFM 001 Inscreva-se mais um vídeo para o canal Esse vídeo de hoje vocês vão estar vendo aí A respeito do caminhão que eu estou vendendo É um 24280 Com oito rodas de alumínio Dois tanques de alumínio É O interior todo em couro, o caminhão é completo Vidro, trava, alarme Ar-condicionado Sou o segundo dono do caminhão Pneu do caminhão todo 295 Michelin E é isso aí, vou estar mostrando um pouco para vocês O caminhão aí está à venda Para ver o que vai ser daí para frente Tamo junto pessoal É nóis O que vai ser aí? It's okay, it's all right Go ahead and leave your life It's okay, it's all right But don't blame me if I get appropri Agora The Tens It's okay, it's all right Go ahead and leave your life It's okay, it's all right But don't blame me if I get Liv До Tens Oi pessoal, estou aqui na casa do John Boyzão, vendemos o baú do caminhão E vai estar seguindo viagem ali para entregar o baú Ela está com o caminhão à venda para vender o chassi agora Fazendo o vídeo do caminhão depois O caminhão tem oito rodas de alumínio Dois tanques de alumínio Aventada traseira, passada no metro Está aberto ou fechado? Mostrar para o dentro aí, mostrar os pneus pessoal aí Do vídeo aí, tudo pneu 295 A churra tem que querer morder Está brava Vai cachorro Ah, esse pneu com a minha casa Tudo pneu aqui, só tem dois pneus com a minha M&G lá Tudo 295 Um, dois pneus com a minha M&G lá Isso aqui é o tamanho fraco, quando é roda muito Tchau Tem no documento, passado no metro Tiozinho, vaza para lá Mala ela, ela é mala Isso aí então Tirar o baú aí para botar o carro à venda no chassi Quimba É não boyzão? Certeza De verdade Olha o carro por dentro aí A única coisa que eu tiro é o rádio com o cowboy que não vende dinheiro nenhum, por preço nenhum que eu tenha amor nele, né cowboy? Certeza, esse aí não vai não O rádio e o som que é deles O trem do rádio e o som que é deles Todo no couro É... Completa o caminhão, vir Trava o alarme, caro-condicionado Isso aí pessoal Timba Aê pessoal Aqui no porto padrão Johnny boyzão E aí? Foi lá tirou o baúzão do caminhão Aí tem um comprador aí interessado no caminhão É o caminhãozão no chassi Tá vendo muito Tá virando a câmera aí para explicar melhor aí Aí o caminhãozão Molejo, tenta a mola Tá é sujo, né? E aí cowboy, mas você foi trazer o caminhão para o cara e você não lavou nem as rodas Passou a marcia É uma coisa que ele correria que eu te vim Aí correria, mano Você chegou foi sexta-feira, sei seu namorado, né? Eu não ouvi o que eu ouvi, eu ouvi? Aí o interior aí Abre aí para mim Ó, apertar, tem segredo Aí Ó, pode tirar o som dele Agora vai embora Mais um terbocão que vai ficar na saudade Deu muitas carradas lá em cima, né boyzão? Graças a Deus, só agradecer Aqui para cima do pneu lá O chassi Os farolzão de LED Eu tenho documento, né? Farol de LED Dois tanques E molejo Asinha lateral O Will está querendo pintar os paralamas dele agora para combinar com o meu Will é o meu fã, velho Tem boca não É verdade Olha as asinhas, né? Costuma fazer uns tupete, né? Para cima, para dar uma quininha Fm, né pai? Fm, né pai? Vamos ver o que vai vir por agora aí, né? Vamos ver de qual vai ser a feita e tal Os pneuzão do bicho Isso aí dá um timba, né, calma? Tamo junto Vai cair, meu, velho Certeza Tá meio gordurinho Timba Ai, rapaziada Então rola aqui no caminhão, tá vendo? No chassi, né? Deixa aí, não posso bater uma lei Todo o interior em cor, aí, ó Meio escuro aqui, tá ali Tô ficando de noite É, Jack Norris aí não, né? Senta no meio da pista Olha aí Eu só dei Tá vendo? Tá vendo, pessoal? Ai, pessoal, tá meio escuro agora Deixar o caminhão aí, o pessoal tá olhando aqui no Poço Patão em Paz de Minas Beleza? Não vai ficar bem, o vídeo vai ficar bom não, mas... Tá valendo Pessoal, se quiser fazer alguma pergunta, no meu Instagram lá eu respondo Fechou? Eu vou jogar Então, rapaziada É isso aí, finalizar mais um vídeo pro canal Fazendo a caminhadinha de leve aí, voltando às origens aí de fitness Quando dá tempo, quando dá certo A gente tava só no Ladies and Gentlemen, abrindo latinha, né? Barriguinha tava ficando do tamanho do cowboy É... não dá certo, não E... O que eu tô lembrando a vocês aí Que aqui no link aqui embaixo, aqui Que a gente estiver precisando de seguro de caminhão Através do meu link aí Tem desconto Vai ter que ser através do meu link Com a Proteauto Beleza, pessoal? É isso aí Espero que tenha gostado do vídeo aí Foi um vídeo aí com o intuito de eu estar vendendo o caminhão Entendeu? Pra quem não sabe que eu tô vendendo o caminhão aí Através do vídeo aí, muitas pessoas vão estar sabendo, né? É isso aí, então Curte, compartilha E se inscreva no canal Tamo junto, pessoal É nóis Timba Prrrr Au! Quartata Quarta Vesta Venta Venta V UP Venta Quintena Viva Viva Venta 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri